Oi gente, eu sou a Márcia. E eu sou a Denise. E nós somos do canal Vivendo e Acontecendo. E hoje nosso passeio? Nosso passeio é no Piemonte. Em Arona. Isso. É uma cidade de lago. E não é um lago qualquer, gente. Aqui se trata do Lago Maggiore. Ele é muito bonito. É um lago grande também. Ele abrange três regiões. Nós estamos visitando o Lago Maggiore do Piemonte. Mais precisamente de Arona. Fiquem conosco. Espero que vocês gostem dessa cidade. Não é muito grande não. Tem pouco mais de... 13 mil habitantes. Tem uma memória, menina. E é uma cidade turística. E queremos levar você, ou trazer você, para turistar conosco. Vamos caminhar. Não é uma caminhada, gente. É caminhar porque a gente, para visitar uma cidade, tem que botar o pezinho para funcionar. Mas vamos ver Arona. De maneira muito simples, muito descontraída. Vendo o que a cidade tem para oferecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Olha o fotógrafo treinando Está lá Procurando particulares das coisas Vai dar para mostrar foto depois? Talvez Talvez Olha a menina artista Está apreciando nas imagens? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto